E aí, beleza? E aí, beleza? Bom demais, senhor. E aí, mãe? Vamos comprar a bichão ali. Quanto é essa aí? Essa aqui. Boa toda, moço. Rapaz. Qual o andado? É, 2.100. Mas precisa da moto boa. Rapaz, eu vou vender essa moto mais com dor no coração, moço, que é boa demais essa moto, viu? Aô, moto boa, moço. Mas daqui é o otário, é? É o que, minha filha? Que otário, minha filha? Deixa o meu nome de otário. O senhor disse que ia vender a moto pro primeiro atalho que ia aparecer. Começa a história aí, rapaz. Rapaz, essa conversa de menino, rapaz. Rapaz, você vai... Conversa de menino, rapaz. Rapaz, a menina não mente não, rapaz. Isso é uma bola. Não, moço, a moto é boa. Tu mesmo que você não sou de otário, vai vender a coisa que você não sou de otário. Conversa de menino, a moto é boa. Vem cá daí pra me ver. Aí, ó. Ó. Pegou, moço, a moto. Peraí, tá. Peraí, tá. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Não, é que é um motor hidráulico. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Peraí, a gente não se mete em conversa de gente grande, não, minha filha. Como é que tu vem chamar o homem de otário aqui na frente dele? Mas eu disse que a moto não presta que só tava fumando. Fim fumando, moço. Agora, pra arrumar outro. Tchau. 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 Tchau.